Olá. Olá. Eu disse olá. O que é que deu nos americanos por aqui? Está com o cavalo do Joe. Amigo, se matou o Joe Aaron, veio para o lugar errado. Devia ter ido para o norte receber a recompensa. Eu só estou com o cavalo. Olha, amigo, ninguém roubaria o cavalo de Joe Aaron sem matá-lo. E ninguém mataria o Joe sem ser pelas costas. Vai virando, moço. Eu não o matei. Meus amigos, segurem o homem. Compre. Meu pai dizia que uma garrafa pode arruinar algum homem. Joe, não está morto. Foi o que o homem disse. Não sabia que ele era seu amigo? Eu não tenho amigos, Donegan. Nem você. Obrigado. Saiam com ele. Vamos partir agora. Louisiana. Contrago, coronel. Coronel? Vocês do sul são todos coronéis. Não, mas... A guerra civil me levou tudo, menos a roupa. Viajando sozinho? Depende. Diga, por que você os deteve? Tem um coração mole para homens inocentes? Não existe homem inocente. É a lutar na guerra civil que eles têm aqui? Se eles pagarem? Eu acho que mãos armadas pagam melhor do que mãos vazias. Não, mas... Saúde. Saúde. E o meu cavalo?